Música Vem aí então a quinta atração de hoje do Se Vira nos 30 oferecimento do Magazine Luiza Cláudia Guedes Ilusionismo pra galera, atenção, tudo bem? A partir desse momento, 30 segundos, é mole fazer mágica em 30 segundos Porque normalmente a mágica tem um tempo para desenvolver agora em 30 segundos Já tivemos várias feras aqui E eles vão enfrentar esse desafio Preparados? A hora é agora então Atenção, se virem nos 30 Música 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 Esta gloriosa mágica em 30 segundos Qual foi a atração mais bem votada, a maior nota dada pela galera? Foi a Cláudia Guedes Olha aí galera, faturando 15 mil reais os mágicos Recebendo o prêmio do Magazine Luiza Fazendo a mágica em 30 segundos, obrigado garotos Lembrando, as 12 maiores notas do ano vão para o Super Se Vira no comecinho de... Todos têm Obrigado.